Bom dia, a paz de Cristo no teu coração. Quero trazer uma palavra poderosa e reveladora de Deus para a sua vida e orar também por você. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para que você receba as novas orações. Clique também em gostei e deixe até o pedido de oração, o teu comentário. Que Deus te abençoe poderosamente. Lucas capítulo 11, verso 1, diz assim. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que pedido maravilhoso. Algo tremendo e profundo foi pedido ao Senhor. Os discípulos poderiam pedir ao Senhor, ensina-nos a curar, ensina-nos a sermos bem-sucedidos. No entanto, o texto que nós lemos diz que um dos seus discípulos faz o seguinte pedido, ensina-nos a orar. Com certeza, ele percebeu que tudo aquilo que Jesus fazia se dava por conta da sua vida de oração. Jesus é o exemplo de oração. Com muita frequência, Jesus orava. Diferente de nós, que às vezes oramos de forma condicional. Oramos se, oramos quando, oramos por quê. Na verdade, a oração é o meio pelo qual nos vinculamos a Deus. Nos relacionamos com Deus. Tudo parte da oração. Se nós aprendermos a orar, aprenderemos tudo. Eu vou repetir esta frase. Se nós aprendermos a orar, aprenderemos tudo. Tão importante quanto tudo aquilo que pedimos em oração, é sabermos orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos de oração. Precisamos compreender uma verdade. Oração não pode ser de ocasião, mas temos que ter vida de oração. Isso mesmo, oração não pode ser de ocasião, mas temos que ter vida de oração. Todos os dias nos relacionarmos com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava três vezes ao dia. A oração nos alimenta, nos fortalece, nos aproxima de Deus, nos torna íntimos do Senhor, nos ensina a nos relacionar com Deus. Não existe vida com Deus sem vida de oração. A partir do momento que tivermos uma verdadeira vida de oração, tudo será diferente em nossa vida. Como olhamos as coisas, como olhamos as circunstâncias, como passamos pelos mares revoltos da vida, como resolvemos os conflitos existenciais. Tudo isso será diferente quando nós tivermos uma verdadeira vida de oração. Pense nisso. Eu quero orar por você. Senhor, nesse instante a tua palavra falou de uma maneira toda especial e poderosa. E eu oro nesse instante, pela vida desta mulher que está me ouvindo, pela vida deste homem, desta jovem especificamente, deste jovem, meu Deus, que a glória do Senhor e o poder do teu Espírito esteja operando neste coração. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo de uma maneira poderosa e eficaz. E que a partir de hoje haja, Senhor, uma decisão no coração desta pessoa que me ouve. A decisão de ter vida de oração. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta mulher, que este homem possa estabelecer três momentos no dia. Nem que seja o Pai cinco minutos para estar orando. Porque é melhor, ó Deus querido, orar cinco minutos no dia do que passar o dia todo sem orar cinco minutos. Que esta palavra esteja edificando a vida desta mulher, edificando a vida deste homem, desta jovem, deste jovem que me ouve nesta hora e que está recebendo esta oração como um bálsamo, como uma resposta do Senhor. Porque muitas coisas irão mudar na vida desta pessoa. A partir do momento que a vida de oração for uma realidade. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir a tua bênção, o teu poder e a tua unção sobre esta vida. em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Deixe aqui embaixo o teu pedido de oração e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe também esta oração. Abençoe outras vidas. Um forte abraço. Deus te abençoe. E até a próxima. E até a próxima.